Aqui na nossa região, durante a noite, uma casa de madeira acabou pegando fogo. No interior morava uma senhora de 88 anos, só que ela não conseguiu sair da residência e a residência foi totalmente tomada pelo incêndio. Os detalhes aqui, ó, no balanço em geral. A casa ficou completamente destruída pelas chamas. Dentro do imóvel, uma idosa de 88 anos morreu carbonizada. O incêndio aconteceu em Piquirivaí, distrito de Campo Mourão. A residência de madeira pegou fogo durante a madrugada. No assinamento do Corpo de Bombeiros já informaram da possibilidade da moradora não ter saído da residência. Informaram que se tratava de uma senhora de idade. O deslocamento foi imediato, só que é uma localidade afastada da nossa unidade. E uma residência de madeira. Quando nós chegamos ao local, a residência já tinha sido quase totalmente consumida. Não houve muita possibilidade de acesso para realizar uma busca, antes de realizar o primeiro combate. Mas nós confirmamos aí, depois do combate, que realmente teve um óbito nessa situação. A moradora, a senhora, com uma idade avançada, é a única pessoa que, no interior da residência, com informações, ela morava sozinha e as residências próximas aqui são familiares. Piquerivaí fica a cerca de 18 quilômetros de Campo Mourão. De acordo com moradores do distrito, as chamas se alastraram em poucos minutos. Um dos vizinhos até tentou entrar na casa para resgatar a idosa, mas não conseguiu. As causas do incêndio serão apuradas. Nós não temos ainda a noção, porque como a gente teve uma situação da fatalidade, né? Essa parte a gente deixa para posteriormente, para fazer esse levantamento. Nós acordamos os órgãos locais aí, que passam as informações necessárias para a família. Mas pode ter sido um curto-circuito, pode ter sido uma vela, pode ter sido um incenso, pode ter sido pelo horário, às vezes o pessoal de idade acorda cedo. Não sei se era fumante ou não. As causas podem ser diversas, né? Então a gente pode até ter noção da localidade onde iniciou o incêndio, mas a causa que iniciou o incêndio nesse momento era infusivo. A vítima foi identificada como Geralda Gomes de Godói. O corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão. Aí o capitão passando os detalhes, foi agora de madrugadinha que aconteceu essa tragédia lá em Piquerivaí. Piquerivaí é distrito de Campo Mourão, uma casa de madeira, os vizinhos tentaram...